Seja bem-vindos a mais um vídeo. Confira um novo brinquedo que a Giovanna conheceu lá na Disney. Oi gente, tudo bem? Hoje vai ser um dia muito especial, porque a gente está chegando no meu parque preferido. Vamos ver se vocês acertam. 3, 2, 1... Hollywood! O Hollywood acertou. É o meu parque preferido. E hoje o meu look é de Malébua. O meu arquinho da Minnie é de Malébua, o chifre dela. A minha blusa é da Malébua. A minha meia é da Malébua. E a minha mochila. Mãe, mostra aqui o pessoal a minha mochila. Tem que ficar segurando aqui, mãe. Segura. Gente, não deu certo. Tentei mostrar, mas não deu certo. Então vou mostrar assim, ó. É assim a minha mochila. É a casa Malébua. E o chifre dela. Então hoje o meu look está sendo de Malébua. Agora nós vamos entrar no parque. Então eu já volto com vocês. Beijinhos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.